E aí, Fred? Olha que burro. Tá, vamos fazer um skin aqui ninja e começar. Mudei algumas coisas, tirei alguns modos que estavam dando conflito e mudei a configuração do OBS, instalei um monte de plugin, drive, vamos ver se melhora. O Gitchey 3 tava rodando melhor, tava jogado, assim, mas eu vou testar depois. Hoje a gente vai testar esse cara, não, vê se tá caindo, se tá travando o meio. Essas coxetas. E aí, Fred, como é que tá o sabadão? Hoje a gente vai jogar, velho, não vou jogar só uma hora, nem duas, não. Hoje eu vou jogar esse cara em profissional, plugway. Pausas pra comer e banheiros, no máximo. E aí, que tá rolando o plug? Cagou? Cara, nem vi nada. Nem vi nada, eu gosto de ver depois, assim. Uh, sejam bem-vindos. Essa pessoa lá é que eu... Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela. Gente, vamos lá. Aqui. Sorana. 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 É baseado em Sorana. Cara, uma coisa que eu precisava era... Ordinator de você aqui. Que tu ganha mais Perk Point. Senão a gente não vai conseguir fazer. Cara, eu acho que, tipo assim... Sei lá, virou meio comérciozão, né? Então, não tem muito como ficar legal, eu acho. Então, vamos onde pensar? Não, de família ainda não. Quero tentar levantar um burguinho. Não, precisa disso aqui. Eu gostei desse espelho. Aqui. Aqui. Pegou nela. Olha que legal, olha. Vamos lá. A gente vai pegar de porrada esses caras... Trata... Ih, cara. É verdade. Calma aí. Já sei o que que foi. Opa, como é assim que eu tenho? Vamos lá. Amigado. Ah, agora foi. Desculpa, gente. Não condizou nada, não condizou nada. Vou ter que... Uh. Nossa, precisava matar aquele bicho. É, foi pistola. Nossa, como é que a gente vai precisar de magia ver... Nossa, como é que a gente vai precisar de magia ver... Não condizou nada. Não condizou nada. Não condizou nada. É o que a gente vai fazer. O que é que a gente vai fazer? O que é que é que a gente vai fazer? O que é que vai fazer? A gente vai fazer o melhor o teste do braço. Eu estou fazendo isso. Não, comei em primeiro, faixa de rímelho Ó, só pegando ossos Uh, Staff Zombie, a gente não vai usar, eu não vejo a gente usando É, como que chama? Staff, não acho que a gente vai usar O que é isso? Tem que precisar de atirar a gente? Tô precisando pegar aquele bicho, mas é difícil, é difícil, é difícil Eu pensei sobre se tornar um bandido, eu decidi que eu preferia roupas correntes e frio Uh, da hora, a gente pegou a Compini que é meio... Pena maldade A gente não tem um band aqui, o cara do arqueiro desceu Beleza, vambora Eu vou treinar esse Furry Não, não posso guardar aqui Vamo aqui Então, a gente ficou sabendo que tinha esses bandidos aqui, gente Vamo limpar E aí, Metaflávio Vamos dar uma limpeza Vou dar uma Trap aqui, ela vai pisar, quer ver? Aqui a gente consegue dar uma olhada Hum? Tô com um parça Tô com um parça Tô com um parça Nossa Que de stealth? Isso Pegar Uh! Ai, já fiquei Nossa velho, caraca, que loot animal, animal. E esse lugar aqui velho tem umas paradas bem mudas pra gente. Cara, acho que nem vou pegar a picareta, porque não vejo a gente usando. Vou tentar mandar um elujo aqui. Dois meses de RPGs. Tem um ato com aquilo pra dar uma vez. E aí, que gostoso. Ih, matou a mina. Meu chefe. Ai, ai, ai. Ah, ela usou o poder de... 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 A vitória é a sua. Sim. 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 Hide, gostei, mas esse aqui, o outro que eu tenho é build Vamos ver onde eu quero Ah, agora sim, ta mais... Tenebres Nota? Au, au, au Ih, eu não posso curar ela, nossa, ela se fudeu Foi mal, amigo, foi minha culpa Au É, no último foi Beleza Vamos Cadê o teu bicho aqui? Smooch É, eu lembro que é caro pra caramba, vocês podem A gente vai voltar a pé, eu vou evitar ao máximo usar Fast Trample Né, que eu devia ter feito com pulso Eventualmente eu vou fazer Mas não É, eu não vou levar não, cara, não sei não Vou pegar, eu vou usar pra pegar as coisas que eu te acho, eventualmente Não é o foco dela ficar minerando essas coisas, não Voca no meio Gold Ore A Dead Beleza, fizemos o novo serviço, já está anotecendo, já está na hora de ir pra caminha Cara, tá muito bonito o gráfico Dá uma vez coisa longe Por valer Que eu Pode aproveitar Seu ver A gente tá usando transmute Chama transmute E essa magia é do Vanilla E você pega exatamente Nessa masmova que eu fui Essa aqui Não, calma Não, essa aqui Routed Stream Camp Oh, calma aí Você apareceu no primeiro lugar? Quer dizer que eu peguei outra quest Não Beleza Tu vai lá, matos bandidos Tá exatamente no primeiro lugar Claro, se eu não me engano Você também acha Pra comprar, né? Na Na torre dos magos lá Mas eu tenho certeza Aí eu uso, ó Gold War Added Added Não dá pra ver direito Mas está lá Não acredito em mim Não apareceu mais ninguém aqui Acho que acabou Não Não tem mais Beleza Eu não sei se está XP Cara Porque Eu não lembro de pelo menos subir Esquilo com isso Quanto custar outfit Ixi A gente está Não vale nem fazer um vídeo ainda Porque Porque A gente está bem com a almeia Se bem que a gente está com vários itens mágicos Quando nisso eu peguei um anel Que eu não estou usando aqui E a gente Ah, não A gente tem um Mino Destruction Cara Eu vou por esse Porque a gente está usando várias parábolas A melhor que é magia Aliás Ative o item mágico Melhor é pegar Magic Point E Magic Regen Em vez de ir para a escola Apesar de eu ser Manipro Manitê Eu não pretendo Especializar Já vi notas Or Acabou o Or A gente pode vender esse Or Anelzinho 300 Dau Opa Olha só Pra quem não tinha visto Eu não fiz ainda A lista de mod Eu irei fazer Eu aproveito Pra vocês Mas Eu não fiz ainda Então Espera Um dos mod Que eu estou usando Como vocês podem ver O Rude some Não tem mapa Não tem nada Só aparece a barrinha de vida E é isso aí A gente vai dormir Vai repousar A casa vai A gente está sem comando também Mas a gente começou Faz 15 minutos De Nardo De Nardo De Nardo Que nome legal Para não pensar Não tem nada Eu ouvi Os gorméis Aqui Olha Olha Olhe isso! Alguns dos homens de Valt and Hout Hours Você está brincando? Você apenas dormiu naquela sala Ah, você não? Deixe-me agora Você pode dormir? Você pode dormir comigo? Para a gente economizar, vem Mas assim, eu não gosto de que me toquem, tá? Obrigado Nossa personagem é bem educadinha Eu já dormi bastante RIAZU123 Tô bem cara, tô bem O Scarlet é um jogo que eu costumava jogar meio que de férias Saca? E hoje, desde que eu me mudei para cá e um pouco antes É o primeiro dia que eu realmente estou default Eu tenho um monte de coisa para fazer, na verdade Gente, eu não gosto de bagunça, hein? Não se repita, hein? Eu paguei para esse quarto para ficar privado Com a minha amiga Amiga, vamos, vamos trabalhar Vamos medir as coisas As coisas Muitas pessoas E você queiram assim? Fácil Vá atuar Uma das coisas Desculpa Uma das coisas Muitas pessoas Eu não quero uma mercadoria de shift em que eu vou encontrar. O que é isso? A gente tem falta de mais quests que dá skills. Principalmente na parada dos... dos... Puta, não lembro agora. Level 2, magia... 3... 4... 5... 6... 7... A gente vai aumentar a vida de novo. Ahn... Nossa, o Lucian já tinha comprado... O alteration... Algum alteration porque eu preciso de gente... Pegamento de arma na cadeira depois dele. Tá, a gente vai vender ele e comprar poções. O Pugson morreu de forma técnica, porque eu tive que... Ele rolou uma apocalipse no meu computador. Desculpe-me. Mas eu detecto um caso de rato? Eu... Vou olhar... E eu tô doente? Bem... Doente ela vai ficar, cara. Eu não vou curar doenças. Mentira, Du... Coisas... Normais. Vamos ver aqui. Isso aqui vende... Vende, vende... Vende tudo. Vou fazer a brominha... E eu vou comprar... Poções... Nossa! Tem uma de Minor Healing só? Hum... Vou comprar. Não se nega. Muito obrigado. Vocês são muito educados, gente. Não, mas não foi coisa só de break-up, entendeu? Foi porque... Tipo... É a configuração que eu tinha feito... Coisa de morde... Enfim... Foi meio pesado o que rolou no computador. Tudo é possível, meu amigo. Tudo é possível. Tudo é possível, meu amigo. Eu precisava treinar... Eu precisava testar logo... O... Ele vai ter dinheiro, talvez... O computador. Então, eu acabei escolhendo... Fazer isso. Eu tenho que encantar essas paradas, né? Isso aqui eu já tenho... Destruction. Tem que ver se eu... Tô indo bem. Entendi. Opa! Muito obrigado. A gente não vai treinar alquimia. A gente já sabe isso aqui. Gol de oro. Vai dar uma grana razoável. Gostei. Ó! Na verdade... A gente precisa guardar isso aqui. Uou! Eu tô podendo carregar 300? Ah! É que eu tô com uma parada mágica. Verdade. Tá. Isso aqui a gente pode vender. Skull? Acho que é Skull normal, né? Beleza. A gente tá bem. Em 300. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode querer aqui. Uou! Olha lá! Cara, eu vou comprar porque... O plot ia ter todas as spells. Aqui nada. A gente não vai construir casa. É, eu acho que é vilão deus. Acho que é mais fácil. Mais uma. Fizemos um monte de dinheiro. Agora a gente vai trabalhar. A gente vai limpar esses bandidos. A gente vai trabalhar até os caras não darem mais quests de trampo. Quando eles pararem quest de trampo, eu vou fazer um roleplay. Pra gente ver esse rolei aí dos... Dos... Dos nossos. A gente vai fazer uma viagem linda. Que eu lembre. Acho que eu lembro que eu vi no mapa aqui. Um... Oh! Reachbone Altar. É bem... Vai ser uma aventura, cara. Altas aventuras. Mas agora a gente vai fazer outro role. É que a gente tá levando pouco peso, né? 55. Tô com nada. Show. Isso que vai ser bom, Jordan. Vai carregar um monte de coisa. Hearthstone. Eu jogo. Eu jogo. É bem raro hoje em dia jogar. Bastante já. Viciadinho. Sou horrível. Sou a pior pessoa. Acho que eu devia fazer... Já falaram pra fazer Street Hearthstone assim. Porque eu não sou muito fã de jogar, não. Já gastava uma grana lá. Não tava ganhando bem. Gostava lá. Cinquentinha. Primeira. 100. Qual que elas gostam. Então tem umas coisinhas. Agora tem impressões novas. Puxa. Eu saí do jogo. Esqueci o nome. Da... Que eu usava. Não falei, mas eu não gostei. Se crackou aqui. E... Vamos a Furry. Cara... Será que eu tô olhando errado Furry? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é por de jeito. Aqui. Aqui. Puxa de pessoas. Eu não gosto de... Enfim. Porque o cara já tava atacando. É. Continua vindo. Sou muito mesmo. Ah! Desviou. Safado. Caraca. Sou muito ruim. É. Eu tacou só porque o bicho passou. Cadê a minha amiga? Ah lá. Tá matando algo que pareceu de bicho. Nem vi. Ó lá. Ó lá. Cara. Curti essa magia velho. Curtimos essa magia. Ah! Esqueci de encantar as palavras. É. Tem muita coisa. Triste história do garoto mesmo. Da garota né. Mas cara. Ela tem desculpa. Quer ver? Ela tem desculpa pra errar. Vamos combinar. Ó. Ela é linda. Vamos combinar a primeira coisa. Ela é caolha velho. Ela tem marcas da doença dela. Ela tem marcas da doença dela. E pra quem não sabe. Ela é uma Breton. Né. É a etnia dela. Ela passou a vida doente. Uma doença bem grave. Que. Não se sabe se é alergia ou não. Mas ela tem. Quer dizer. Se é após a doença. Mas ela tem alergia a aço. Cara. Vem com essa galera aí. Vem com essa. Tudo bem. Você vai pegar o melhor tempoos de ter perdido. A gente não fica parado não. A gente precisa matar É bom matar bandido, cara Porque a gente precisa fazer esses negócios Porque aparentemente a gente pode fazer um exército De pessoas De undeads Então, sabia que é errado fazer isso? Eu não sabia Meu irmão que é militar E faz coisa de tiro e tal Ele falou pra mim Que você não deve Fazer assim com o olho pra mirar, não Que você perde profundidade Não sabia, de verdade Acho que o melhor caminho é por aqui mesmo Esses bandidos a gente enfrentou Começou a vir pra Whitewood Acho que é por aqui Não tem mapa, tá ligado? A gente não vê o ponto A gente não vê os inimigos chegando A gente não vê A gente não sabe onde que é a direção Se eu apertar X, eu vejo Então assim, de vez em quando, obviamente, eu vou ver Pra não, né? Porque não ficou andando, dando volta, fica chato Mas é legal jogar sem esse tipo de informação Parece mais que eu tô dentro do rolê Vou pôr esse bicho aí Vou pôr esse bicho aí Vou pôr do cação Difícil pegar esse bicho Um elk Um veado É veado? Tem galhada? Não, nunca lembro Tem uma raposa lá Ih, tem um maluco correndo Tem vários malucos Nossa, tem umas guerras aqui, cara A gente vai pegar muito osso, velho Ah, guerra, eu não sei Não, eu não tô te dando uma ideia Ah, desculpa, seu pedaço Cara, acho que a gente vai A gente vai fazer uma maldade aqui, velho Porque a gente não é muito boazinho, não Não deveria causar Olha lá Então, por que você se juntou com a regia? Eu sei que é o que todo mundo sabe Não, 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 não Isso não funciona Que droga, em movimento é muito difícil Isso aí com a magia Nossa, pegou bagunça Olha que fica legal, fica o raiozinho Nossa, a gente fez uma maldade suprema aqui Hibcage Hibcage A gente não tinha Olha que legal o arco Springsteel Vale, mas não Vamos pegar Hibcage não tinha Olha, também não Hibborn Acho que não tinha Não pegou Não pegou Não pegou Pô, os cara Tamo com a equipe Azulado aqui, velho Esse aqui também Não reparei Não Cadê o outro cara? Tinha dois Ó, o lobo Safado Ó, tinha três Ó, assim é bravo, hein Fugindo Ué Muito louco Tinha três, mano Será que o outro fugiu? Estranho, hein Essa é Furry É Furry Deixar a pessoa Violenta Se ela tiver me vendo ela me ataca, tá ligado? Só que aí eu Passo escondido Eu vou usar Stealth com certeza Ó, vou fazer de novo Esse mês Esse mês tão vindo pra cá Porque eles se matam A gente não tem muito Stealth ainda Mas eles tão longe de chegar Porque eles se matam E a gente Pega sobra Pra pegar pedaços de corpos Porque a nossa personagem Eu não acho que ela é Evil Tipo Ela quer dominar o mundo E fazer um plano normal Assim Mas ela Opa Perdi Essa aqui Tá vendo? Mas ela assim Ela tem objetivo E ela As pessoas são Absolutamente nada, velho Então Né Ô, muito obrigado Não sei porquê Alguém nisso Não irei discutir A gente precisa ganhar mais pack, velho Quando der uma hora de gravação Vou pausar só pra sair do jogo rapidinho Não vou sair da live Mas vou sair do jogo Pra A gente ver esse esquema aí Senão a gente não vai conseguir Upar muito Porque tem muito pack Tá ligado? Nesse mod que eu uso Mas não tem ninguém aqui Não, esse não é o que eu quero Vem Vem Acho que tem aqui Não pega muito longe Ah! De dago Tá preso, amigão E de novo É o Esse aqui é o Ó, vai dando dano Não pega Nossa, que da hora Fica putão Fica putão Fica putão Fica putão Fica putão Fica putão Será que eu deu XP? Tipo, quando tá dando esse dano? Ó Eita Eu adoro essa magia Eu adoro essa magia Muito legal porque tem magias novas Não Ah, tudo bem velho Eu queria pegar esse bicho Nossa, tem uns outros fish Um Garnet Elkhide Exatamente Preciso de 3 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 Mal bom pra gente treinar isso aqui Nossa, os peixes tudo morto aqui Mal difícil pegar esse cuzão Alteration subindo freneticamente A gente vai pegar dinheiro Daqui a pouco Nossa, como tem bicho aqui Bicho Ah Não sou muito lesbo Tem agora os peixes mortos Ah, morreu Ah, é mais de mana Irritou Que bom que a gente treina Ristoration Caraca Ai 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 Antes de upar Vamos pegar isso aqui E Agora o bicho vai pegar Se for da vida A gente vai pegar isso aqui Meio de arma Que rola Todas as medidas de proteção Que saírem de buff Automático Vem com o dobro E ai o próximo Deixa eu falar Deixa eu ver O próximo só quando Ele só fala quando Eu poder pegar com 50 Mas vai ser E esse de só shape When you gain armor spell No combate Você fica Intangível E eu só Não posso ser afetado Ou afetar Até eu fazer uma coisa Ofensiva Mas Die marafocada Hehehe Olha quanto Olha quanto E vai atrás Muito legal Bate ai que eu preciso Morre Foda Mas que bom Olha aqui Que peixe morto velho Ixi Tô envenenando o lugar aqui Não viu É a witcher Cara A gente não tem pin A gente passou o bagulho igual A gente põe por aqui Olha o do outro lado Ah foi o pessoal Nossa a água tá muito bonita Eu vou tentar pegar ele Vou tentar pegar ele A mina que me segue sumiu A mina que me segue sumiu A mina que me segue sumiu A gente vai especializar em Lighting Nossa quanto sangue Ai 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 A mina restauration Machuca hein Isso que eu tenho Não gastar com restauration Ai 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 bichinho Eu achei um safado Caraca como tem um caranguejo Estou definitivamente impressionado Beleza Gaste a bola pra caralho Eu errei Beleza Gaste a bola pra caralho E ai E ai A A Cadê a minha amiga Vai ser muito importante ela aqui Mas Vem A ciência Vou mandar um Ghost Walk aqui. Eu gostei dessa estratégia. Mas o cara correu. Esse Ghost Walk é a magia do mod, né? Apocalipse. Que eu uso. Caramba, a Virginia tá nada otimizada. É o mesmo jogo, né? Fiquei visível. E aí quando eu ficar visível de novo, eu volto pra lá. Ó. Uma boa pra atacar. Yes. Eu levantei. Que legal. Que legal. Estão me vendo? Não sei. Nossa, alguém tá atacando lá. Que galera. Não, tá escondido, tá escondido. Nossa. Eles tão lutando. Ah, acho que tem uns bandidos diferentes, saca? Vou dar um Furry lá. Que legal. Ai, me viu. Caraca, cagou-se com um bagulho meu. Ah, chegou mesmo. Ai, ai, ai. Pois não. Maripita. E aí, Maripita. É Maripita ou Maripita? É Maripita. É Maripita. É Maripita. Onde é chefe? Ah, fodeu. 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 Sem mana, to sem nada. To sem esperança. vou ter que gastar uma poçãozinha aqui, não queria mas sei lá ver, sei lá ver vai demorar gente, não vou, ah com sorte caraca, o cara veio vixi, vai demorar gente, ai 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 ai, olha esse, nossa velho, olha essa arma que esse maluco tá usando velho, é uma chapa de fritão burger vixi cê matou esse bicho ai dentro não consegui, bicho nao nada, nao nada, ele está preso ele anda macyota aqui é foda é a manda né ai 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 forja do mestre e que e pouco velho ele está com medo, esse cara que está de modo Não tem ninguém atingir o noro Deixa uma tábua de passar roupa de arma Olha só Que medo vai chegar O cara não morre Você viu? Nossa, você tá fudido Um Ai ai Que dor Que bom que tá conduzendo Essessese ai Olha ele fica brutão Caraca, cara é forte No comecinho, esse lugar aqui é tenso, cara. E eu sei desse negócio de ficar na água de tantas vezes que eu vou fugir aqui. VINILEMA! E aí, aí, então! Errei. Merda! Errei de novo. Não tenho um mano pra ficar errando. Errei de novo. Errei de novo. Errei de novo destruição. Apreciado, velho. Deixa eu dar um fast save aqui, porque se... Ah, vai aqui eu vou cortar. Cara, eu sinto que vai ser uma só, velho. Você é um braço. Você não pode ficar errando. Eu sei que você é um verdadeiro. Eu não posso te salvar. Eu não posso te salvar. Eu não posso te salvar. Vá! 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 Só pra sacrificar. Ah, então é aquela missão, velho. Might Steel Great Sword. Que animal, cara. Olha! Que animal! Oi, esse aqui, velho. Então, cara. Aí, aí, aí. Você tá vendo? Onde é que tá o cara que você matou aqui? E o corpo foi lá pra lá. No final da rua, né? Não, 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 não. Vai que foi aí. Ó, o casão. Hum. Qual o lado? Qual o lado? Qual o lado e o mago? Qual o lado e o mago? É ele que tava fugido. Não tinha nem roço. Beleza. Monkey Boots. Que legal. Eu não vou pegar, não. Steel Walksash. Ó, que legal. For the King? Vamo. Vamo. É uma boa, hein? Eu não entendi nada do jogo. Mas eu joguei, tipo, sei lá, 5 minutos. Nade. Um pezinho. Claro, os caras estão equipados, hein? Aqui é outro mod, né? Os bandidos eles vêm, mas... Graudos. Aqui sempre tem essa trap, tá ligado? Dá e devemos desarmar. É um porrete, Vi, né? É um porrete. É um pau de cutucar bandido, entendeu? É o famoso acalma maluco. Calma maluco. Yes. Já era. No traps. More levels. Still no dash. Vale a grana. Vale a grana. A gente não pode usar armas de metal. Então a gente tem que usar um porrete de madeira. Como eu achei. Que é o plot dela. Tô pensando. Eronicamente a gente poderia usar de ossos de dragão. Então a poção de cura é bom, cara. Mas... Por enquanto eu queria mais poção de magia. Não tem mais ninguém aqui? Mas veja só. Vou só ter coça. Sabe que eu morro? Vou fazer a média de coisa. Coloca o nome dele de direitos. O que vocês acham? Vocês acham que eu morri? Morre. Beleza. A gente não tem HP pra ser... Mas ele é parkour aí. Dificilmente a gente vai ter. Tipo, eu vou chegar no máximo a ter 150, 200 de muda. Não vou tomar aqui isso não. Só futividade porque... Se bem que eu acho que não tem mais ninguém, cara. É, gente. Não tem mais ninguém. Não. Dias humanos não. Vou chamar ela de... Diálogo. Diálogo eu gosto. Vou medir o nome dessas coisas dela. Diálogo. Jogo de mutantes. O machado dela chama Diálogo. Resumo as coisas. Diálogo. Nenhum. Nenhum. Nenhum livro útil. Palosito. Sempre legal. Trancado. Vou dar um XP. Oh! Facinha! Anteboa não interessa... Dinheiro interessa. você precisa de 5 mil então vai ganhar um chão nunca vou usar isso aqui vai passar por livro meu coluvin darkbowl olha que maravilha e que dinheiro dust to dust destroy our dead um x de vida interessante nós iremos mais interessante aqui normalmente tem um arco aqui e normalmente um ático 360 gold justo o que mamãe pediu os venders tem um monte de gold pra gente não ficar atento a andar pra lá pra cá o vendor vamos dar uma de kauemura o que isso quer dizer não sei o que dizer isso agora eu me arrependi agora eu me arrependi pego da picareta mas se não é que se for não temos tempo para bandeirantes eu quero ver eu quero ver porque eu tava ouvindo muito elk mas acho que não tem aqui aqui beleza vou voltar a entregar a quest se não tiver Vou tentar deixar ele no ponto Eu acho que dá pra acertar de longe Com sorte ele vem na gente Não, esse é o Cláudio Isso ele não mate a gente Faltava de morrer pra um bichinho Ficou até música de tensão Ai, calma ai Elkite, bota mais um cara, bota mais um Tem bastante na região Dá pra voltar pra casa com Elkite Vou tentar fazer isso Bom, até agora o jogo está rodando de boas A câmera está em uma posição ruim Pega a mãozinha Olha, correu o pé Esse mod é muito bom Se chamar Diário Ele tem um bastão de beijo escrito Diário Ah Esse tempo que eu não vejo o Cláudio Eu lembro que tinha um porrete Não sabia que tinha um nome Deixa eu ver Tô batendo um vento Se bem que eu estou com minha amiguinha Mas vamos Deixa eu ver Tem umas pedras aqui Vamos dar uma investigada aqui Coisas míticas nos interessa Vamos dar um guerre aqui Porque não Vai que tem algum safado aqui Se tivesse um assassino aqui A gente precisa... Ah, uma pedra Os dois Os dois Um Um Boa! Boa! Aaaa nossa! Tem algum material? Matei! Nossa, nem deu pra entender! Agora vamos aprender skull! Left foot, necromanches! icepètres! crowds... pegamos no necromanches desculpa irmão, mas sem competição sem competição sem competição tem que pegar o bumbum bumbum pega no bumbum Pega o meu pai caos. Pega o meu bumbum. Bem, se eu não quero onde estou aqui, ele deveria estar procurando algum modelo. Será que eles têm auxílio? Quer dizer, eles têm, mas não têm auxílio. Sculpa, mas de construir coisas. The Ritual. Ah, de fazer um dead. Vamos ver qual é que é. Doesn't the sign of the Ritual misdirects? Never a corpse in combat may not perform direct or selection. Ok. E a gente ganha o poder life swap. Also they can swap the health percentage. A gente vai ter os dois, porque a gente é Breton. E vamos ver esse negócio aí de Breton Surge Ancest. A gente tem que descobrir dez Stand Stones. E a gente vai ganhar alguma coisa. Dá pra fazer com uma grande maioria, cara. De cabeça aqui. Não sei, acho que Vampiro, Storyteller não é muito legal. Mas dá assim pra fazer com qualquer coisa. Bem, a gente tem esse poder. Vamos usar aqui como equipar. Deixa eu ver. Novice, Ruindo, Blessing of Talos. Nossa, até agora. Nossa. Puta que posta. Bem. Ahn, Breton. A gente regenera mais rápido e menos se intremolando. Em combate, corpos perto dos ressuscitam sozinho. Enquanto a gente usar uma arma. Ou ficar hostil. Ventilha de novo. Soul Cloak é o que a gente tá usando. Spell mental. A gente absorve magia em certos momentos. E... Edição de Sonos. Edição de um negócio novo. E Violeta. Shrine of Blessings are 4 times. As efetive. Mas... Entendi. Entendi. Cadê o corpo do cara? Tipo assim, não é limpo. Esse negócio de trocar vidas é bem índio, velho. Bem, nesse sentido é vazado. Ele só tá procurando um... Wow! Sai! Oh! Outro! Ops! Cadê a minha brother, velho? Nossa! A gente deve fazer tranquilo, menino. Tranquilíssimo. Acho que deve fazer até mais fácil do que com D&D, cara. Tá. Vamos ver se a gente acha algum Elk. Bota só mais um. O que com... O que com... O que com... Nós estamos uma vítima. Nós estamos uma vítima. Nós estamos uma vítima. O que com... Não. É um Ork. 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 Cara, eu vou pegar isso aqui porque eu tô leve e eles estão indo pra casa. Então... É um Ork. 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 Quanto mais regra tiver, mais você tem que ficar pensando em coisas que você não esperava que acontecessem. E no Shadow of the Lord é adicionar dado de Bane ou de Blass. Basicamente. Vai ficar muito fácil você tomar decisões de surpresa. Então tem isso. A gente tem um pai da cidade, cara. Tente achar ela aqui. Que droga. Saudades do Leonel. Ele tava aí outro dia, cara. Acho que ainda não era na sexta que ele tava aí. Mas ele tava pra estudar e tal. É um rapaz noturno, acho. Mas eu pretendo jogar um... O que tem aqui, viu? Tô bem empolgado hoje pra jogar um. Pelo tempo que tem acender a luz, né? Deixa eu ver como é que fica com isso aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu pretendo jogar um. Tô bem empolgado hoje pra jogar um. Pelo tempo que tem acender a luz, né? Não sei. Mas por isso. Opa. Falando em Puggy. A gente viu um maroto lá. Vou descer aqui. Não. Still powerful. Ok. Still powerful. Estou dizendo que eu ouvi. Como é que você... É verdade. Será que a gente viraria o vampiro? Não sei. Ele estudou de noite? Deve estar dormindo então, boy. É, eu fudei. Nossa, eu sou susto. Achei que era um lock. Eu fudei onde eu achava um lock. Cara, acho que eu vou fazer um medium. Então. Vou pegar um. Vilegio farm. Vou pegar um. Ouviu. Deixei de acesso. Não sei. Deixei de acesso. Não sei. Vou pegar um. Deixei de acesso. Deixei de acesso. Vou pegar um meu. Se eu quero um. Eu não tenho um. é massa eu gosto muito de tabela e sim, com o tempo você vai acabando você vai acabar customizando cada vez mais suas tabelas sabe? tipo, parabenho coisa específica você pode fazer uma tabela pra eventos do dia que aliás é um vídeo que eu tenho que fazer porque eu mudei algumas coisinhas assim eu falei de encontros eu acho que teve um vídeo que eu falei é, eu acho que eu falei o que que eu mudei é que o segredo de Hexcrawl é que assim óbvio o sistema vai influenciar sempre mas o principal o povo tá inimigo já não vai ser só hora na real não tô inimigo beleza porque agora eu tenho um mude que os NPCs ficam fazendo um rolezinho tá eu preciso de 3 não, eu preciso de 2 nossa então a Leatherstrip e Leather e a Iron Ingot nossa, que legal na primeira pessoa agora que eu parei Ingot Leather é, eu preciso só comprar quanto tempo precisa demorar pra explorar todo o Hexagon ai eu usei mesas, daggers esse tipo de coisa eu usei o Kingmaker né o Kingmaker tem uma ele fala assim ah, um exaco de tantas milhas você demora um dia pra explorar com uns 30 de speed ai eu só usei isso se você procurar o Exploration Pathfinder SRD SRD no Google você acha um link que tem todos os livros lá do Pathfinder e ai você procura exploração que ele fala mais ou menos é, gastei 50 pontos ai não sei também cara onde você gastou naquele coisinho que fica tem uns joguinhos pra fazer é que eu acho que eu tenho eu tô na tela errada então eu não tô vendo mas assim ignora essas coisas de interação porque hoje sim é for fun jogo ainda tem que configurar o bot tem que configurar um monte de coisa você procura proteger você mesmo ou procurar algum dano ai amiga eu só quero comprar as paradas que é isso aqui isso aqui eu preciso de 4 vou comprar 5 não tem problema e esse aqui ou isso aqui eu preciso de 6 vou comprar 10 eu também podemos e um ai ingote ok a gente vai aproveitar e vamos vender isso aqui vai ficar com a gente coisar ok muito obrigado muitíssimo obrigado isso aqui fica ah a gente causou mesmo seguintemente eu também acho ela gosta muito das pessoas dessa cidade ela vai proteger as pessoas dessa cidade tá falando muito muito gentis é que a gente tem que escolher o modelito né calma aí não não o modelito tem que ter um esse aquele lá é aquele lá quem sabe do teu lado negro nossa alma estretos não tem que ter um ai eu vou fazer um não vou aumentar vamos ver qual que é com sorte cobre bem nosso olho zoado Onde é que dá para escolher? Yes! Nossa, perfeito! Perfeito, perfeito! Rio de 400! Nossa! E olha! Nossa, foi muito legal! Bem aventureiro! Nossa, caramba! Muito bonito! Ficou com pistola? Que da hora, velho! Como bonita! Nossa, está encaixando bonitinha! A capa... É que... Dá uma dormida! Bom, antes de dormir, vamos... Vamos trampar! Oi, Isolda! Tudo bem? Eu estou bem, estou bem! Esses ossos? Nada bem! É... Encomenda! Bala, né? A gente tem... Além de a gente ter item para quebrar, a gente tem item para encantar! Então, vamos lá! Se bem que assim, a gente está muito... Pobrinho de encantamento! O que é de bolar uma aventura em que os heróis levam o alfa de campanha e descobrem que os heróis se tornaram lindários, de tal maneira que eles têm que escondê-los porque a porrada de aventureiros está atrás deles! Cara, na verdade, não vai dar nenhum problema! Porque esses aventureiros, obviamente, vão ser mais fracos e, tipo... Vai... eles vão matar ele! O legal é fazer isso durante o jogo, quando eles pegam itens, né? Dar uns beijos, assim... É legal! Aliás, é uma coisa constante que acontece no jogo meu, é quando você pega um item foda e fica fazendo propaganda, a galera fica sabendo, né? Essa vida... Porque é mais aqui... Esse aqui também... E... Middle Destruction também! Passando de limite! Ainda não vou parar o dia quente, vai ser definitivamente a última coisa! Vamos pôr um pontinho aqui de vida... Tentar chegar... Opa! Atei ele, deixa eu... Ah não, já pegou! Show, show, show! Acho que falta só restoration, né? Uhum... Ilusão... Tá... Divinity... Enfim... Uhuuu... Não... Não... Não parece ser minha cara... Quiet before the storm! Osbell request from any school of magic assigned to others! Ah! Muito sim! Malhaura... É tipo um bless... Anticiparter... Cantivate... Antarct under the fate of crown spells... Tronsite a trade... Cara! Não vi nada aqui... Muito útil... Um... Em combate do summon illusion... Detective... Activate... Ares 2 creatures... Em combate do summon illusion... Detective... Extra attack damage! Ok... Não, a gente vai usar Illusion por enquanto mas eu não vejo a gente... Plane Melody... Não, a gente não chama bicho... Revenenous Dead, Renewade Minions vs. Proof Burst of Strength, dando 200 ataques extra. É bom, a gente chama no meio do combate. E esse aqui a gente vai comprar é o próximo. Red King? O enemy de combate a gente cria 3 Skivers. Uou... 40... Opa, esqueci de fazer o sudo. Acho que tem mais item para quebrar? Não. Não, é isso que a gente está usando. A gente vai com o Cloak, a gente vai mandar um... Carry Wait. Bom, todos eles vão ser ridicos. Você não vai fazer para... Treinar mesmo. Vou mandar isso aqui para vender. Ah... Muito fraquinho. Enquanto valeu a pena. E aí eventualmente a gente... A gente vai... Então, você deseja vender a arte arcana? Sim! Vamos ver o que a gente acha aqui. Backlash é legal, mas... Bond Spirit. Cast Venge for Spirit. A gente rompe o target unsplode. Ah, para Undead. É. Circle of Strength. Se vocês conseguirem por segundo... A gente tira... A gente não bate. Esse aqui eu achei interessante. A gente ainda assumiu um Wraith. Que os atributos são iguais a 150 daqueles que mataram por último. A gente vai comprar, cara. Para encontrar. Para em promoção. Para em promoção. Para em promoção. Dead Eye Captain. Sem dúvida. A gente vai chamar só... Bicho de Nio Dead. O cara ficou forte. Aliás... Suma... Rha en perquèim. Dandise. Tivemos o cara ficar forte. Ok. Mas eu não vou comprar. Creeping Coach. Não. Vamos usar parada de Raio. O episódio é interessante. Virune. Uuuul. por mais que a gente queira expressar em choque git seed ainda cast ah, eu fico absorvendo a vida do cara uau uau lat rune fechou, nem devia ter comprado outro e light volt, comprado necro plague, infect a corp a corpse for spirit and visions oa, flash já tem, pierce path raze wall raze wall caraca aqui a gente vai ter que comprar rift gold choque da mage uau que animal comprei, por favor nossa, muitas magias legais aqui na witch show tem que ver, ele tá com toda a espace esse familiar não farm não isso não precisa isso não precisa sim e aí a gente tira o gold mas zobe a gente põe sefiteza transmute não precisa mas eu vou usar agora e o mad power também não vou usar show, 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 show arthur como você está então sei que a pergunta apesar da que eu queria que os itens deles de tanto eles usarem só eram famosos daria um plot legal mas eu não sei se pode dar um plot legal mas não vai dar um desafio dificilmente vai dar um desafio legal Deus, a aptitude você deve ter que entrar no colégio de mage no Mika hol uau olha 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 você é um lizard? sim que bom que você percebeu obrigado estou feliz estou fazendo comidinha? o que você está fazendo bom hoje, Paula? nossa, a Paula ah, você tem um Igor e você deu um presentinho para alguém que massa, velho que bonito a Paula tem esse presentinho porque ela deu o sub para alguém porque eu não lembro quem porque eu sou uma lanta eu acho que é o Usini Belum porque, né atrás dela, o nome tá vendo? ela deu já está no segundo mês já a Paula sub sub e eu acho que esse mês ou próximo não cair primeiro dinheiro e o que foi ti esse trabalho dizendo isso me ajuda, gente calma aí uma pergunta em quinta edição como eu posso usar doença ou veneno para impulsionar jogadores em uma tarefa ainda mais que no level 2 já tem magia para curar é cara, é veneno mágico é é que não tem essa magia mas eu vejo facilmente um item mágico uma poção mágica no caso um mineno mágico que essa magia funciona só que ela tem que ser solta sei lá por um caster usando o level 5 de circo de magia ou 6 e você pode fazer um negócio um curse né curse de bruxa ah, a gente não entregou a missão eu ouvi que o gourmet está escondendo em algum lugar certeza é o seu por um dia eu vou mostrar para o seu quarto direto aqui eles dizem a colégia beleza a gente vai ter que parrer alguém para poder comprar casa aqui a gente tem que liberar os dragões meu Deus 12 horas porque magro dorme muito e doença doença o mais fácil é você afetar a cidade inteira o veneno você vai ter que dar um boost mesmo ouça um veneno muito forte na hora porque raramente os casos decoram a magia mas se a cidade inteira tiver doença a magia ajuda ela não resolve você precisa achar um motivo da doença e aí pode ser complicado eu quero dormir né dormir eu fiz o que eu queria agora a gente vai vender tudo que a gente não quer obrigado aí eu tenho que a look não posso não vai nada 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 a gente não quer tchau 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 não preciso mais nossa quanta parada tá a gente vai para Helgen e direto de Helgen a gente vai o Burbone Altair provavelmente eu vou pegar o coisa de o chão a pedra de magia pode ter qualquer nossa eu perdi forte aqui muito bom né cara concordo achei muito legal e pô massa mostra aqui você ajuda alto imune macarrão com um monte de cogumelo racha com os amigos nossa vou fazer também que gostoso nossa gostoso nossa que bonita sim uma brincadora cara tá aí cara a mente eu vou comprar velho porque aí a gente só pega esses ingredientes vamos ver para invisibilidade é unamoth ming e chara's egg wow ok e esse aqui importante giant litem que é difícil pêra ó ok então precisa algo gostei gostei desses agora a gente vai para Helgen vamos ver o que que é vem gente acho que não tem mais é acho que a gente vai fazer uma maldade aqui eu nem sei o que é esse droga aqui mas eu sei o que é o nosso poder mas tem gente vendo a gente então a gente vai ficar lá ansiota que Deus lá foi pistola foi pistola não ele bateu a outra pessoa olha lá não não vai não não vai não deixa 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 é um maluco o nome velho foi você viu que absurdo não é não a gente pega isso aqui ó nossa que ívolo cara gostei bem coisinha com a gente né vamos ver se a gente consegue fazer ela mas aí não tem ninguém para bater de vez olha o pau quebrando sim sim é esse é o jeito oi gato você vem você mora sempre oi gato é com macarrão com gomelo seduz né cara não tem como negar olha a fumacinha velho nossa que delícia jogar com esse gato que delícia cara é os guardas a gente não dá conta aqui nunca tem nada né quando é um civilizado eu acho que a gente vai acabar virando vampiro né e a gente vai avançar o vampiro virou cara porque assim ela não cura doença vai ficar cheio das tretas a gente vai jogar de vampiro vai acabar fazendo a quest dos vampiros se unindo a eles vai trair a mina lá vai se unir o líder dos caras ixi assim maldade pura isso aqui e eu acho que a gente vai ficar meio monstrão assim porque quando a gente vai jogar vampiro cara a gente vai ter necessidade só para causar o terror não sei eu não sei que ele me roubar iiii travou saco eu não sei o que está travando gente e aí quando trava já era tipo então volta deixa eu ver aqui e parece que está rodando a música está toda rodando só não rola o jogo bem é bom que eu já teria que fazer a parada mesmo ah não está abrindo está está zoando parece que ele já não está aparecendo porra ele está aparecendo na tela do Skyrim obrigado não consigo ver ele está ele está atrás do jogo e não consigo abrir depois o jogo fecha o jogo velho não acho que deixa eu mexer aqui deixa eu mexer aqui Ae, voltou o mouse para nós. Eu não preciso nem fechar o jogo. Que raiva! Tá, é gente, vou ter que fechar aqui rapidinho. Eu não preciso nem fechar o jogo. É, vou ter que reiniciar o computador. Tá, vou fechar a live. Já tá difícil aqui. Vou fechar a live e já volto, cara. Volto, não tá dando alt f4 ou não foi? Primeira coisa que eu tentei. Vou fechar a live rapidinho que eu vou tentar arrumar e já volto.